E aí povo, bom? Vocês sabem a semana entre os Vingadores e o Máscara? Ah, não sabe né? Então fica aí nesse vídeo até o final que você vai entender tudo o que eu tô falando Gostou? Então já dá o like nesse vídeo aí, hein? Esse vídeo tá muito da hora Vamos lá, o Máscara, pra quem não sabe, foi um filme que foi lançado em 1994 Estelado pelo maravilhoso, pelo sensacional Jim Carrey Ai ai, vocês sabiam que o Jim Carrey fazia stand-up? Vamos lá, vamos começar com uma coisa foda da história do Máscara Apenas olhem essa cena aqui, ó Essa é uma peça interessante, Sr. Ipkes Parece escandinava, do século 4 ou 5 Provavelmente a representação de um dos deuses nórdicos da noite Talvez Loki Loki? Quem é Loki? É o deus nórdico da travessura Aparentemente causou tantos problemas que o deus Odin e o Banildo valhá-la para sempre Se ligou? A Máscara é a representação de Loki Vem, isso é muito louco Há poucos anos atrás eu reassisti o filme Quando eu vi isso, minha mente bugou Beleza, agora vamos a outras semelhanças entre o Máscara e os Vingadores Máscara é uma criatura verde Nos Vingadores também temos uma criatura verde Bom, essa era mais fácil que fazer piada com o Gabriel Jesus Então vamos para uma mais elaborada No Vingadores 1 temos uma série onde um rapaz de azul está em cima do carro Fazendo a polícia se mexer Olha Olha, ainda bem que é o Capitão América Porque se fosse o Capitão Brasil já ia levar tapa na cara dos PM Tá achando que é filho da puta pra falar Não tem com medo, seu otário Mas beleza, agora olha essa cena aqui Bom, já viu essa, agora vamos para o cara da marreta Olha essa cena aqui Bom, então temos o Thor tentando bater numa coisa metálica, certo? Agora olha essa cena aqui Velho, isso é sensacional, não é? Voltando à criatura verde Tem uma cena nos Vingadores Que o Hulk sai arrebentando o prédio E cai quebrando o asfalto Essa cena é boa Agora olha essa daqui, ó Olha mãe, eu estou bem passado E logo na sequência dessa cena A gente tem o Hulk gritando E não é só ele que grita Mas a grande verdade é que o personagem que mais parece com o Máscara é o Homem de Ferro Nesse ponto eu quero que você entre comigo nessa viagem Lembra de como você ficava quando você cheirava as proamina mimiógrafo Porque se você conhece o Máscara Você tá ligado e quer cheirar uma prova acabada de rodar o mimiógrafo E aí eu cheguei nesse diálogo aqui, ó Eu sou o Marco Ribeiro Mas se eu tampasse ali Ele podia ser quem? Podia ser Tony Stark Podia ser Pesce Podia ser Pesce Podia ser Pesce Podia ser Pesce Podia ser tantas coisas Máscara Máscara É muito bom estar nesse canal Abençoado É o mesmo dublador Velho, eu não acredito nisso, velho É muito mesmo Ai que orgulho de ser observador E você lembra da cena do tanque de guerra do Homem de Ferro 1 Que ele desvira de um tiro do tanque de guerra Pois é meu amigo Pois o Máscara também desviava de tiro A partir dessa cena Consegue ver que não é só o Homem de Ferro e o Fábio Assunção que tende de tiro E aquela cena do encontro do Homem de Ferro com o Loki Você lembra que ele mostra todas as armas dele? Se liga Bom, eu estava pensando que aquela cena lá parece muito com essa cena aqui Tô muito feliz que você embarcou nessa viagem comigo Agora vamos ver o Tony Stark num palanque falando sobre ser herói Do Homem de Ferro 1 Agora vamos direto para o Homem de Ferro 2, onde ele vai falar sobre paz mundial Porque eu sou uma garantia de segurança Eu consegui, eu privatizei a paz mundial O que mais vocês querem? Agora toma essa aqui Isso é incrível Com esses poderes eu posso ser Um super herói Posso lutar contra o crime protegendo os inocentes Lutar pela paz mundial Mas primeira E aí para finalizar, o grande clímax dos dois filmes Dois grandes clímax de cada um dos Você entendeu? A gente vai pegar o Homem de Ferro Salvando as pessoas de uma explosão E agora olha que ele faz a mesma coisa Sully Beijo, Maria Pimenta retada Muito louco isso, né velho Eu achei várias semelhanças entre o Máscara e o Homem de Ferro Para mim, o Máscara já tinha lugar lá nos Vingadores Já 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 tinha Mas vamos lá E se o Máscara realmente fosse dos Vingadores? O que será que ia acontecer? Bom, tem umas coisas anotadas aqui De coisas que poderiam acontecer se o Máscara fosse dos Vingadores Aqui, achei aqui Para quem não assistiu o filme, o Máscara é um cara muito, muito zoeiro Então vamos lá, o que ele ia fazer se ele fosse dos Vingadores? Se o Máscara fosse dos Vingadores, o Milo, o cachorro dele, ia mijar no Bruto Se o Máscara fosse dos Vingadores, ele ia botar Superbord na marreta do Thor Se o Máscara fosse dos Vingadores, ele ia puxar a cueca do Cadu América Se o Máscara fosse dos Vingadores, ele ia chegar no Bruto e falar Não, eu não vou trabalhar com você Você não é maduro E aí, para finalizar, se o Máscara fosse dos Vingadores, ele não poderia ter cabanhado Porque senão eu ia confundir ele com o Falcão Não, mas não é esse Falcão aqui É esse aqui Bom, e se você aguentou assistir esse filme até o final Não vai esquecer de deixar o like aí para mim, por favor, hein Acaba esse vídeo aqui agora Obrigado, obrigado por ter assistido aí, gente Obrigado e valeu Boa!